Filhos Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Em todo peito bendito Criado pelo bom Deus Há uma alma de mãe Que sofre pelos filhos seus Filhos na sua alma casta A nossa alma revive Eu sofro pelas saudades Dos filhos que eu nunca tive Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Filhos são as nossas almas Desabrochada em flores Filhos estrelas caídas No mundo das nossas dores Filhos aves que churreião No ninho do nosso amor Mensageiros da felicidade Mandados pelo nosso Senhor Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Filhos sonhos adorados Beijos que nascem de risos Sol que é quente da luz E se desfazem sorrisos Beijos que nascem de risos E se desfazem sorrisos E se desfazem sorrisos Beijos que nascem de risos E se desfazem sorrisos 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 E se desfazem sorrisos